Olá, tudo bem? Chacrinha Davi de Saúde e hoje iremos fazer um novo quadro Chacrinha compara e hoje iremos comparar a SD400 EVO 4.0 com a Taramps TS400X4 e vamos lá a diferença dá para vocês verem aqui já que a SD400 ela é menor que a TS400, bem menorzinha, as duas vem na caixa, tudo certinho a TS400 vem com manual, vem tudo certinho dentro igual a SD e ambas são amplificadores da linha da classe D então são excelentes ali para você estar montando o som do seu carro o diferencial da SD400 é que essas laterais aqui vocês podem ver no review de segunda-feira que lançamos e essas laterais elas são removíveis, então você pode estar colocando no seu painel de módulo lá e vai ficar esteticamente mais bonito, irá tampar os parafusos, tudo certinho já a TS400 não tem, mas isso não influencia de nada, só se você quer um negócio mais estético é, ambas elas tem 2 par de entrada de RCA, todas elas com os seletores de L de baixa, full e alta todas com o frigate, tem 4 homens e 4 canais de 2 homens e a SD, ela tem uma resposta de frequência de menos 3 dB de 10 Hz a 20.000 kHz já a TS400 ela vai ter uma resposta ali de 18 Hz a 30.000 kHz, então ela já consegue puxar um pouquinho mais do que a SD400 e você tem ali ó, que a SD na LPF ela responde acima de 80 e na HPF abaixo de 80 já a TS400 ela vai responder acima de 90 e abaixo de 90 aí você pode, aqui eu super indico que você está montando ali uma corneteirinha com elas são ótimos módulos para estar tocando corneteira, mas caso queira pode estar montando uma caixinha baratinha que nem uma Uber One com uma corneta e um tweeter que ela tem ali o porte né, do LPF, full e HPF você pode estar colocando tanto para tocar um sub, uma corneta e um tweeter ou tanto só para tocar corneta e é isso aí, escreva no comentário o comparativo que vocês querem saber se potência por potência, o colete por colante, caixa de som por caixa de som o Chacarinha vai estar fazendo se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e até a próxima